Mais descanso para os trabalhadores brasileiros no ano de 2020, isso em relação ao ano passado. Estamos falando por conta dos feriados nacionais, a maioria deles vai ser prolongado, mas o comércio já trabalha com a expectativa de prejuízos, por tanto tempo de portas fechadas. O primeiro dia do ano trouxe também um feriado em dia da semana, uma quarta-feira. O calendário de feriados de 2020 promete ainda mais descanso que os do ano passado. Vão ser 12 feriados nacionais, 11 deles caindo em dias de semana, 10 deles com possibilidade de emendar com os sábados e domingos. Além do feriado do dia 1º de janeiro, no dia 25 de fevereiro tem a terça-feira de carnaval. No dia 10 de abril, na semana santa, cai uma sexta-feira. O dia 21 de abril, dia de Tiradentes, vai ser uma terça-feira. O 1º de maio, dia do trabalhador, será uma sexta-feira. 11 de junho, Corpus Christi, uma quinta-feira. 7 de setembro, Independência do Brasil, vai ser comemorada em uma segunda-feira. Já o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai cair em uma segunda-feira. Mesma data, que vai cair o dia 19 de outubro, o dia do Piauí. Já o dia 2 de novembro, que se comemora o dia de finados, também cai em uma segunda-feira. Já o 25 de dezembro, quando se comemora o Natal, será uma sexta-feira. No ano passado, nos 16 feriados e pontos facultativos nacionais, apenas 5 puderam ser prolongados. Ou seja, quando as datas caíam às terças ou quintas, por exemplo. Quando as repartições públicas e até mesmo comércio acabaram por enforcar algumas datas. Nesse ano, os teresinenses não terão o feriado do dia do aniversário da capital, comemorado em um dia da semana. O dia 16 de agosto cai em um domingo. Por outro lado, o dia do Piauí, comemorado no dia 19 de outubro, vai cair uma segunda-feira. Uma folguinha a mais para os trabalhadores, sobretudo do comércio e também nas repartições públicas. Se para os trabalhadores os feriados trazem uma folguinha tão desejada, para a economia há um conflito. O comércio nacional pode deixar de faturar quase 12 bilhões de reais. Por outro lado, o incremento no setor de turismo e entretenimento. É que o Ministério do Turismo informou que os feriados prolongados em 2019 injetaram cerca de 29 bilhões de reais na economia brasileira. Sobretudo com o incremento de 14 milhões de viagens. Diversos setores da economia perdem. A administração pública para alguns setores, quando é feriado nacional, também deixam de produzir. O comércio em algumas das suas atividades deixam de vender. Então, alguns setores ganham. O setor de turismo, tudo relacionado a essa atividade de lazer, tem um ganho. Já que as pessoas tendem a procurar viajar ou dentro da sua própria cidade, algum evento, algo que possa usar esse tempo disponível. Mas, de uma forma geral, esse encontro de contas entre quem perde e quem ganha, termina prejudicando alguns setores. E acreditamos que, no contexto geral, a soma disso termina gerando algum prejuízo.